Oi gente, o seguinte, olha só, passando aqui para poder falar com vocês em relação a questão do America Bulley de Montes Claros, que está naquela situação como vocês viram no outro vídeo, que a gente tinha falado em relação a situação e vou explicar um pouco mais em relação a esse assunto aqui, mas tem uma participação também da Carol que vai estar falando sobre o animal, e também aqui eu quero agradecer a Caroline, forte abraço Caroline, muito obrigado mesmo pela força, ela mandou uma contribuição especial no Pix, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, vai estar ajudando aí, pagar em relação a questão das grades, como você viu no vídeo passado, quase que não deu para mexer com as grades, mas vai dar certo, o rapaz vai sair de Montes Claros para poder vir resolver aqui, que é o João, e também um sal especial aí para Eneida, Eneida, tamo junto, viu? Muito obrigado mesmo pela contribuição também, que Deus abençoe grandemente, né? Se alguém ajudou aqui também por alguma outra forma, né? Muito obrigado também, para mim está aparecendo duas aqui, mas muito obrigado a todos que fortalecem o canal, beleza? Porque nesse momento, ajuda que entra no canal, a gente destina tudo para a causa que está no momento, né? Que no caso mesmo, no momento, é a causa do America Bullying, beleza? E como vocês viram, a gente até falou, né? Em relação a essa questão, que o cão pode até ser sacrificado, né? Por que a gente fala em relação a isso, gente? Olha pela lógica, se o cachorro tem uma certa agressividade, e quando é doado para alguém, e a pessoa muitas vezes não sabe cuidar bem, e ele morde uma criança, morde alguém, o que é que acaba acontecendo com esse animal? Né? Então é difícil, se esse animal, por exemplo, escapa e morde alguém na rua, e passa a polícia, ou alguma pessoa armada, o que é que vai acontecer com o animal? Se a pessoa não sabe lidar com a situação, entendeu? E muitas vezes, o cão também, ele pode acabar indo para um local, onde as pessoas não conseguem lidar com aquele animal, e ele fica passando de mão em mão. Então, é perigoso uma hora acabar sendo, infelizmente, sacrificado. A mesma coisa, por exemplo, na época mesmo que Torinho estava aqui em casa, muita gente comentou mandando sacrificar o animal. Por quê? Não entendia o comportamento, não entendia que o cachorro, mesmo na hora que ele estava de boa, ele queria atacar, né? Então, ele tinha os seus limites, entendeu? Então, tudo isso daí varia de cada cão, né? E esse cachorro aí, não vai chegar nisso não, não vai chegar. Hoje mesmo, já corri atrás em relação à questão das grades, né? E, se Deus quiser, vai dar certo. Uma parte, a gente já arrecadou, né? Eu não sei quanto que vai ser a grade, que ainda ele vai fazer o orçamento, né? Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Qualquer coisa, qualquer coisa, ó, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, qualquer coisa, ele começa a fazer amanhã e domingo tá pronto. Já pensou? E, possivelmente, possivelmente, amanhã, talvez o America Bulli já vai estar aqui em casa. Porque, pelo que a moça conversou comigo, a esposa do moço que veio a falecer, pelo visto, ela consegue ficar com o cachorro durante mais tempo. Mas, como eles lá, eles têm o carro que dá pra transportar o animal, então, vai dar pra gente fazer, né? Esse, como se diz, esse recebimento do cachorro antes da grade estar pronta. Aí, a gente dá um jeitinho pra colocar no canil de onde que tá a mocinha. Aí, tira a mocinha e coloca com larica. Enquanto isso, no domingão, já meto o cacete fazendo a grade, né? Instalando tudo e já fica pronto. A gente já adapta lá pra ele, né? A gente vai ter que vir uma casinha pra ele também, né? Pra poder colocar lá dentro. E, se possível, mais pra frente, eu quero fazer dois locais. Um que é pra esse cachorro grande e o outro pra ele. Porque a gente tá divulgando, geral, caçando o dono do cachorro. E, até agora, não apareceu ninguém falando que é dono, gente. Olha que situação. Então, pelo visto, realmente foi abandonado. Que é impossível. Tanta gente falando do cachorro, tanta gente viu o cachorro até mesmo numa festa. Não apareceu ninguém procurando o animal. Então, é muito triste. Porque esse cachorro é um cachorro muito carente. Então, é lamentável. Muito lamentável mesmo. E o que eu fico, às vezes, cismado, é futuramente pegar o cachorro e doa pra alguém. E depois surge o dono procurando o animal. Aí é outro problema. Então, por isso que a gente procura filmar. A gente procura mostrar. Pra poder ter provas da data que foi recolhido da rua. E as divulgações que foram feitas. E nada do tutor procurar. Então, é difícil, né? Se tivesse colocado no Facebook ou qualquer lugar. Com certeza, alguém já teria entrado em contato comigo. Porque a cidade aqui é tamanho de um ovo. Aqui é pequeno. Então, tem como, sim. A informação chegar rápida. Mas, por incrível que pareça. Tem muita gente aqui na minha cidade. Que nem sabe que eu tenho canal no YouTube. Vocês acreditam em uma coisa dessa? É o que tem muita gente que assiste outros conteúdos. Outras coisas. Não mexe muito com cachorro. E o negócio mais aqui nosso é mexer com cachorro. Então, tem muita gente aqui que não sabe nem que eu tenho canal. Mas, é isso. Então, quem puder compartilhar, compartilha aí. Beleza? Cães Brasil. Cães Brasil. E agora, vou rolar pra vocês aí. A participação da Carol. Falando aí um relato. Um pouco a mais em relação ao dog. Confere aí. Oi, pessoal do Cães Brasil. Jóia, que é Carol. Eu mandei mensagem pro Francisco. Pra poder falar sobre o caso do American Bull. Que tá precisando de uma adoção urgente. Porque não tem quem cuida dele. Infelizmente, o tutor dele veio a falecer. E aí, o cachorro tá sem poder. Ninguém cuidar dele. Porque ele tem sinais de agressividade. E só esse tutor dele conseguia manejar ele. Tem outra pessoa. Uma outra pessoa também que consegue manejar. Porém, essa pessoa, ela não pode ficar com ele. Infelizmente. Eu ia até conseguir. Tentar, né? Conseguir algum tutor. Só que não tô conseguindo ninguém. Porque a maioria das pessoas já tem cachorro. Ou não tem o lugar adequado. Aí, foi aí que eu pedi a ajuda do Francisco. Por quê? O Francisco, eu vejo ele. Os vídeos do canal. E eu já tinha visto antes. Aí, eu lembrei dele, né? Eu falei assim, ah... Eu lembrei do caso do Torino. Caso antigo. Aí, eu falei assim, eu vou mandar mensagem pra Francisco. Quem sabe ele consegue pegar ele. Porque eu já havia mandado mensagem pra outras pessoas aqui na minha cidade. E mesmo assim, eu não consegui. Porque, querendo ou não, as pessoas têm medo, receio. Ou despreparo mesmo, né? Pra poder lidar com um cachorro agressivo. E ele criou essa agressividade. Porque ele era maltratado quando ele era pequeno. Então, acabou tendo esse tipo de agressividade, né? Até adquirindo. Eu acredito que ele não seja um cão que... Né? Assim, um traiçoeiro. Que morde. E ataca alguém assim. Porque ele nunca atacou ninguém. Nenhuma pessoa. Mas, ele já atacou cachorro na rua. E quase matou o cachorro. Por um dos motivos que aí eu decidi não trazê-lo aqui pra casa. E que tem que saber manejar o cachorro, né? E, querendo ou não, o Francisco, eu acredito que seja uma das melhores pessoas. Que sabe lidar com esse tipo de comportamento no animal. De ler o comportamento do animal. De saber interagir com ele. De saber fazer o manejo. Pra ele poder... Adestrar mesmo, né? Eu não sei qual é a palavra certa que fala. Mas, pra ele poder conviver na sociedade normal. E, quem sabe, conseguir um tutor também, né? Pra ele, pra poder ficar com ele. Porque tá difícil arrumar o tutor. Muitas pessoas, elas não sabem lidar com o cachorro. Eu não sei. E a maioria das pessoas também não. Infelizmente, né? Porque se a gente soubesse, seria mais fácil. E aí, eu recorri à ajuda do Francisco. Pra poder pegar esse animal. Ele até me falou que não tinha baia pra ele. Né? Não no lugar que ele trata, na casa dele. E é uma situação triste. Porque a gente tá entre a cruz e as espadas. Porque não tá conseguindo ninguém pra ficar com o cachorro. Então, seria muito, muito bom mesmo. Se o Francisco conseguisse pegar e fazer o manejo com ele. Porque o cachorro, eu acho que ele já sofreu tanto, né? Desde pequeno. O primeiro tutor não cuidava bem dele. Muito bem dele. Acabava sofrendo maus tratos. E aí, o segundo tutor cuidou tão bem. Só que ele foi e veio a falecer. Né? Uma situação muito triste. E aí, acabou que a esposa dele não consegue ficar com ele. Porque ela já tem filhos. Ela tem filhos, né? E acaba que ela também não confia de deixar os filhos dela sozinhos com o cachorro. Por esse grau de agressividade que ele apresenta. Então, acabou que ficou essa situação, assim, difícil. Eu espero mesmo, do fundo do coração, que o Francisco consiga ajudar a gente a pegar o cachorro. E a tratar ele. Pra ver se ele consegue viver de novo, né? Em sociedade. Com outros cachorros, quem sabe. E arrumar um tutor pra ele. Pra cuidar bem dele também, futuramente. Ele é um cachorro bem bonito. É... Bem tratado. Tá bem cuidado hoje. Mas, infelizmente, a atual pessoa que tá com ele não pode ficar com ele. Ele acaba ficando dentro de um lote. Sozinho o dia todo. E aí, não tem como mesmo. Seria muito bom mesmo se o Francisco pegasse ele. Porque a gente já tentou contato com outros lugares. Mas, a gente não tá achando. Inclusive, se souberem de algum lugar que tem esse cuidado com o cachorro. Porque é perigoso, querendo ou não. A gente não sabe, né? De como é que o cachorro vai reagir ao novo ambiente, ao novo lugar. Se ele vai ficar agressivo ou não. Então, é bom ter esse cuidado. Aí, eu espero que o Francisco possa ajudar a gente aí. Ou achar uma pessoa. Ou também pegar o cachorro. Pra ver se ele consegue fazer um manejo com ele. Tratar ele, né? Pra poder... Pôr ele pra adoção depois. Pois é, Carol. Pra poder realmente comportar o animal. Às vezes tem outros cães em casa. Às vezes tem gato em casa. Então, não é todo mundo que pode pegar. Tem alguns que até quer, mas não pode. Entendeu? E tem uns que pode, mas não quer. E no caso nosso é o que a gente quer. Mas não tem local no momento que tem cachorro demais. Então, a gente tá criando um local. Mesmo que a gente não tenha o local de segurança. A gente vai criar o local de segurança. O que vocês acham disso? Bacana, né? Aí na descrição tem algumas formas aí. O pessoal quiser dar uma força aí. Porque dependendo, a gente vai fazer uma grade. Né? Com o portãozinho. Lá já é murado. Já é coberto. Já tem o piso. E a gente vai tentar colocar uma casinha de um lado. E outra casinha do outro lado. Né? Tomara que os cachorros não briguem na grade. E dependendo futuramente. Eu vou tentar dividir no meio. Né? Pra as duas baias grandes virar quatro. Vai ficar um pouco menor. Mas mesmo assim vai ser comprido. Então vai ficar bem de boa ali pra eles. E também não é pra confinar. É só pra manejo. Ou seja, coloca o cachorro lá durante um período de tempo. E depois solta. Entendeu? E ali mesmo como é o piso. Dependendo da violência do animal. Como ele é. Não tem jeito. Vai ter que fazer o chumbador lá. Pra colocar uma corrente. Porque se ela avançar, por exemplo, na grade. Pra poder pegar o outro cão. Aí é problema. Então vai ter que ver. Às vezes uma proteção pra colocar ali. Pra poder fazer o manejo. Pra gente ver o limite do animal. Né? Vambora ver como é que vai ser isso daí. Pra depois a gente ter realmente a confiança de chegar. Pegar no animal. E não ter problema nenhum. Tá certo? Então espero que vocês acompanhem aí. Né? Inclusive eu tava na porta da casa de mãe hoje. Na hora que eu fui sair. Chegou algumas pessoas lá. Que é até da igreja, né? E a moça virou e falou assim. Ó. Se você arrumar um pitbull. Você fala comigo. Que eu tô querendo criar um pitbull. Falei. Opa. Tá chegando aí o America Bully. Porém. Ele tá com um comportamento um pouco. Como se diz assim. Complicado. Que vai ter que fazer um manejo com ele. A gente vai ter que descobrir o que que tá causando. Como que é o comportamento do animal. Se o problema é o local. Na onde que ele tava. Ou realmente é um problema dele mesmo. Então a gente vai ter que estudar o cachorro primeiro. Pra depois colocar pra adoção. Qualquer coisa. Talvez. Ela vai adotar o animal. Quem sabe, né? Aí eu perguntei mãe. Se tinha o número dela. Falou que tinha. Então tá tudo maravilha. Já tá encaminhado. Né? Tomara que dê certo. Então é bom saber. Né? Que tem uma pessoa querendo um pitbull. Né? É que seja dócil. Porque ela tem criança. Então tem que ser o que? Filhote. Pra poder ir acostumando. Não quer dizer que vai sair atacando. Mas é por causa que a brincadeira do pitbull às vezes é bruta. Às vezes é pular numa criança e machuca brincando. E o pessoal hoje em dia misturou tanto, né? A questão de monster com pitbull. Que tudo é pitbull. Então às vezes pega ali um pitbull. De 50kg, por exemplo. Né? E deixa brincando com a criança. Às vezes vai lá, pisa em cima da criança e pode machucar. Então tem que dosar as brincadeiras. E tomar bastante cuidado. Tá certo? Então a gente continua acompanhando aí. Se possível clica nesse joinha que tá aí. Pra poder tá fortalecendo. E se possível também compartilha. E quem quiser contribuir com as grades. Pra gente fazer lá. Vai ser ó. De grande utilidade. Porque a gente vai fazer. Se possível a gente vai pintar. E a gente vai fazer uma estrutura bacaninha. Porque aí o cachorro vai ficar de boa aí. Porque a gente sabe muito bem. Quando esses cachorros que tem esses problemas. Vem pra cá. Ó. Fica aí durante muito tempo. A gente sabe disso. E as grades lá da frente. Tá precisando fazer uma reforma. E aí? Então depois a gente vai tá reformando. Porque lá. O canil lá. Eu vou mudar praticamente tudo. Vai colocar aquelas paredinhas. Vai mudar a porta. Colocar de abrir e fechar. Inclusive vou ver com o João. Quanto que fica pra fazer. Né? Qualquer coisa. E faz uma campanha na internet. Pra poder arrumar aquelas grades. Porque aquelas grades é caras. E o YouTube não tá mais como antes. Então nós temos que fazer campanha mesmo. Não tem jeito. Porque esse canil ele serve pros meus cães. Pra cachorros dos outros. E pra cachorros da rua. Ou seja. É um canil comunitário na verdade. Né? Serve pra mim e pros outros. Inclusive mesmo tem o Akita. Né? Que é até do irmão. Ele pediu pra ficar aqui. Mas como a gente tá ajeitando esse outro cachorro. E aí? Como é que faz? Então não vai ter espaço atualmente pra poder trazer. Aí eu conversei com ele, né? Aí qualquer coisa eu vou na casa dele. Dar água e comida lá na casa dele. Cuidar do cachorro lá na casa dele. E voltar pra cuidar dos meus. Vai ser um pouco complicadinho, né? Mas a gente tem que fazer as coisas, né? Não tem jeito. E não tem ninguém pra mexer com o cachorro. E o cachorro é bravo. E aí? Aí sobrou pra me mexer. Por isso que é bom ter a questão da baia de segurança. Massa, né? Tem gente que é contra. Mas tem que ter, pô. O canil ali mesmo ali é dessa forma. Tira de uma baia e passa pra outra pra fazer o manejo. Qualquer coisa, dependendo, o cachorro vai pra lá. E barão fica solto. 24 horas solto. Não é que barão dorme aqui do lado da minha cama mesmo. Inclusive ele tá lá fora do canil. Agora ele não tá aqui na caminha, não. Não tá, não. Não é que hoje eu fui mexer no vídeo aqui. E ele tava no canil. Acabou ficando no canil. Aqui lá tem o lugar de eu dormir também. Tá dormindo lá no canil. Mas ele gosta mesmo de dormir aqui na caminha. Tá certo? Então, Carol, é isso. Amanhã dando certo aí. Você me manda mensagem. E eu te aguardo. Pra você tá trazendo o cão. Pelo visto, gente. Vai vir um outro moço que mexe com o cachorro. E aí já vai trazer. E aqui a gente vai ver como que a gente vai lidar com esse cachorro. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou colocar ele dentro do canil ali. Pra tirar ele é só com o cambão. Pelo que eu tava notando, possivelmente sim. Então eu tenho que tomar cuidado. Senão ele vacila e cata a gente. E além do mais, na hora que ele vê os outros cachorros. Ele pode ficar muito agitado. Ele pode querer ficar mordendo o vento. E aí depois que o pessoal for embora. Aí é comigo. Aí eu que vou ter que abrir o portãozinho do canil. Eu que vou ter que limpar lá dentro as fezes. Lavar tudo. Colocar água. Colocar comida. É eu que vou ficar de cara com ele. Entendeu? Então. Aí é que o manejo, né? Vão ver como que o cachorro é. Porque às vezes o problema é o ambiente. E o manejo. Às vezes o problema não é o cão. Tomara, desajuda que o problema, nesse caso, não seja o animal. Bora ver como é que vai ser essa situação aí. Tá bom? Então é isso. Te espero. Te aguardo com muito carinho no próximo vídeo. E sempre clica aí embaixo, aí no joinha. Se não tiver nada pra comentar. Comenta aí. Hashtag Cães Brasil. Ou então escreve hashtag Francisco Cães Brasil. Isso aí ajuda o algoritmo a indicar e recomendar os vídeos. A partir do momento que indica e recomenda. A gente consegue achar pessoas pra poder tá adotando os cães. Então isso ajuda muito mesmo. Muito, muito, muito. Tá bom, gente? E aí na descrição tem algumas formas. Quem quiser fortalecer o canal. Agora é a hora. Porque a partir do momento que a gente conseguir fazer ali duas baias. A gente vai ter suporte pra mais dois cães. Você lembra aquele que veio do Rio de Janeiro? Se não foi engano, acho que foi Rio de Janeiro. E foi pra casa do pessoal. Tava de boa e depois o cachorro desenvolveu a agressividade. Pois é, eu não tive mais notícia do cachorro. Não sei o que que virou. Teve o outro também do rapaz. Que infelizmente foi preso. E o cachorro ficou lá com uma agressividade extrema. E eles não sabiam de onde colocava esse cachorro. Pois é, eles tiveram que fazer o manejo lá. Porque não dava pra trazer pra cá. Porque não tinha baia adequada. E eu conseguindo fazer ali baia adequada de segurança máxima. Qualquer coisa a gente pode fazer mais pra frente. É ter mais duas. Totalizando quatro baias. Dá pra cuidar ali dependendo. Quatro cães agressivos. Cães que muitas vezes a pessoa vai viajar. E o cachorro tem que ficar durante um tempo. Às vezes a pessoa adoece. Às vezes a pessoa tem que fazer um tratamento. E tem que ir em Montes Clássicos. Há dois, três dias não tem ninguém pra cuidar do animal. Então tem um lugar ali pro cachorro ficar temporariamente. E aqui na cidade não tem, não tem isso. Então aqui na verdade não tem nada, cara. Não tem nada pra ir em prol do cachorro, de gato. Não tem. Sendo que nem ali não dá pra pôr gato. Se pôr gato ele passa pela grade e vai embora. Mas o foco mesmo é cachorro. Entendeu? Esse grandão mesmo aí ele vai dar mais de boa. Só que no início tava quase brincadeira minha doida. Eu fiquei meio assim com ele, né? Porque às vezes do nada eu duplar na cara da gente. Tá brincando. Só que a gente não sabe se 100% ali é brincadeira. A gente não conhece o cachorro. Não conhece, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. Tá certo? Então mais uma vez um forte abraço. Clica no joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E amanhã a gente vai estar aguardando aí a Carol chegar juntamente aí com... Eu acho que é o marido dela. E também aí com o moço que mexe com o cachorro, né? Porque eles não mexem com o cachorro. Então vai vir outra pessoa que mexe ali com o cão, né? Então vai dar certo. Vai dar certo. Mexe sim, né? Pelo visto assim, o cachorro aceita assim na base, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Tá certo? Aproveitando aqui um salve especial aqui para o Roger. O Roger até mandou aí um vídeo muito interessante, né? Que tava assistindo o canal. Mandou um vídeo interessante aqui no WhatsApp. O WhatsApp tem aí na descrição do vídeo, viu, gente? Olha que legal. Meu nobre amigo, eu aproveito com você aí no canal. E você pode perceber que eu sempre acompanho o seu trabalho com os cães. Aí por isso eu virei um fã seu. Meu nobre amigo, um forte abraço pra você, viu? Eu vejo que você é meu poderano de Minas Gerais. Você é bom, viu? Um forte abraço, meu nobre amigo. Assim que puder, manda um alô aí pra Brasília DF. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Muito obrigado. Salve especial pra tua pessoa de Brasília aí. Assistindo aí os seus vídeos. Distrito Federal, né? Beleza? Forte abraço, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Roger. Roger aí, gente. Ó, só de boa. Lá de Brasília acompanhando a gente, né? Olha que maravilha. Então quem quiser mandar um videozinho assim, pode mandar pra gente aqui no WhatsApp. Tá aí na descrição desse vídeo, né? Isso é bacana. Pessoal que quiser mandar uma mensagem e tal, manda aí que a gente compartilha. Tá certo? Tem a Laudia aqui também, ó. Que ela tá lá, briquitando com um cachorro lá, um filhote. E o filhote rosna pra ela, gente. Aí ela tava conversando comigo, passar umas dicas pro cachorro parar de rosnar na hora de se alimentar ali. Que vai pegar no animal, o animal rosa. Aí eu tava conversando com ela, até mandou um vídeo, né? Aí eu tava olhando o vídeo e até passei pra ela outras dicas em cima do próprio vídeo. Porque é esse aqui, ó. Olha como é que é top o cachorrinho. Olha lá. Filhote ainda. Aí junto tem um outro cão, tá vendo? Aí a atenção fica dividida. Tem que ser um só ou o outro. Aí dando alimentação na mão, tranquilo. Aí eu expliquei ela também em relação a esse comedouro aí. Pra esse trabalho tem que ser outro. E o time também de colocar a ração e tal. Então, igual eu tava conversando com ela, é bom dar ração a partir do momento que, por exemplo, se o cachorro atende, tipo assim, senta. Aí dá, né? Aí fazer tocar assim na mão. Aí vai induzindo o cachorro a fazer bastante coisa. Aí vai gratificando, né? E ter o tempo certo. Às vezes demora um pouquinho, aí desenvolve ansiedade no animal. Então, tem umas coisinhas simples que fazem uma diferença bem grande. Então, aqui dá pra me conversar com o pessoal, né? Com a Rose aqui também, ó. Salve, Rose! Tamo junto! Rose, até que ela tem um canal no YouTube. Até divulguei o canal dela. Tá aqui, né? Rose, gente fina pra caramba, né? E tem outras pessoas também que mandaram mensagens aqui também, né? Nayara, tamo junto, Nayara. Nayara tá aí só de boa, né? Tem aqui bastante gente, né? Ivanilza, um salve. Também aí a Júci, tamo junto. Também a Cris, um abração, Cris. Um salve para o Raí. Também para a Zenobia. Também aqui para a Tamara. Um salve para o Fernando Lopes. Um forte abraço. Também aqui para a Anja. Também para a Glória. Também para a Flávia. Para a Patrícia. Vanilda. Um abração, Vanilda. Renata. Também o César Fernandes. Nayara, Mônica. Rosângela. É bastante gente. E também Suzy. A Silvana. A Norma. Tudo normal, Norma? Também mais outra Cris, né? E também o Jonathan. O Carlos. Zé Pequeno. O Rodrigo. O Luciene. Luiz. Neide. Ivani. Débora. Roberto. Aldaísa. Né? O Dário. E várias outras pessoas. Tá certo, gente? Um abraço especial para cada um de vocês aí que mandaram mensagem, foto, vídeo aí, né? Aí no WhatsApp que a gente colocou aqui no canal. Tá certo? E esse número eu deixei aí à vontade de vocês. Só não fica ligando por ele, nem é tipo ligação de áudio, nem ligação de vídeo, que às vezes eu uso o celular para gravar, entendeu? E às vezes é complicado. E esse telefone meu tá doido. Eu coloco, não perturbo, ele tá chamando do mesmo jeito. Aí é ruim, né? Porque... É chato. Porque às vezes trava. Você tá bem gravando e vai chamando, 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 entendeu? Aí é isso aí. Às vezes é ruim. Depois eu vou ver outro celular para ficar colocando o chip. Ah, já não saiu nada. A língua saiu capotando. Depois eu vou ver outro celular para poder estar colocando esse chip aí. Vai dar certo. Tá bom? Então, gente, é isso. Aguarda aí mais um pouquinho que no próximo vídeo a gente possivelmente já vai estar mostrando o cachorro aqui em casa. Bora ver como é que é a reação desse cachorro. Tomara que não seja nada demais o cachorro seja um cachorro tranquilaço. Amém? Escuta um amém aí. Amém? Comenta aí amém. Não é mesmo? A gente tem que pensar positivo. Porque talvez o problema é o local, o problema é o manejo e não o indivíduo. Então a gente vai estar vendo isso daí no próximo vídeo. Amém? É isso aí. Então é isso, gente. Mete um like, um forte abraço, se inscreva no canal se não é inscrito. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.